Bom, boa noite gente, meu nome é Carla e a gente tá começando agora o primeiro webinário que o Politise vai realizar e hoje fica com muita satisfação que a gente tá aqui com o doutor Marlon Reis, ele é idealizador e um dos redatores da lei da ficha limpa, que como vocês sabem tá caçando um monte de candidatura de candidato a prefeito, a vereador e ele vai tá aqui explicando um pouco pra gente sobre isso. Na semana que vem o Politise vai realizar um outro webinário com o professor Humberto Dantas sobre a importância do voto e também falando sobre a questão dos votos brancos e nulos. Vai ser bem massa, é só acessar o site do Politise e se inscrever. Bom, quem vai conduzir essa conversa aqui sou eu, a Carla e o Bruno também e a Michelle vai recolher com a gente as perguntas que vocês tiverem que vocês podem colocar no YouTube, ali no bate-papo no lado direito, pro doutor Marlon responder pra vocês sobre a lei da ficha limpa. Bom, é isso, todos nós trabalhamos no Politise e a gente tá muito feliz de estar aqui realizando esse primeiro webinário com vocês. Bom, olá pessoal, meu nome é Bruno e como a Carla disse, nós todos, eu, a Carla e a Michelle fazemos parte do time de conteúdos do Politise e eu tô muito feliz de estar aqui participando do primeiro webinário do Politise com o doutor Marlon, é uma honra, um privilégio ele que fez parte da construção da ficha limpa, que é uma demonstração da força da mobilização popular no Brasil, de que é possível sim pressionar e levar os nossos parlamentares a ouvir as nossas vozes também, né. Então agora eu vou apresentar uma pequena biografia do doutor Marlon antes da gente começar. Marlon Reis tem 46 anos, ele foi juiz de direito no Maranhão e hoje ele atua como advogado eleitoral. Ele também é membro e cofundador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, e como já dissemos, idealizador e um dos redatores da lei da ficha limpa, que impede a participação eleitoral de candidatos que tenham sofrido condenações criminais por órgão colegiado. Essa lei foi fruto da iniciativa popular, contou com 1,6 milhão de assinaturas e também a mobilização de tantos outros milhões de brasileiros. Até hoje já foram mais de 1.200 candidatos barrados em todo o Brasil em três diferentes, duas eleições, agora a terceira. Boa noite, né, doutor Marlon. A gente agradece muito ter disponibilizado o teu tempo para conversar com a gente, é muito legal conversar sobre a lei da ficha limpa com quem ajudou a levar ela para frente, a aprovar. Enfim, né, os nossos congressistas falaram que era mais fácil um boi voar do que a lei da ficha limpa passar no Congresso, mas ainda bem que eles estavam errados, né. Eu acho que nesse primeiro momento o senhor pode fazer a sua fala e depois a gente segue com o roteiro de perguntas. Fique à vontade, por favor. Em primeiro lugar, quero dizer que Poder participar com vocês aqui. Doutor Marlon. Oi, acho que está travando a sua câmera. Poder estar compartilhando esse espaço com vocês. Tchau, doutor Marlon. Tchau, doutor Marlon. Tchau, doutor Marlon. Oi? Oi, doutor. Então, pode continuar? Pode, pode, por favor. Eu acho que travou sua câmera. Tá bom, então. Se o senhor puder desativar a câmera, eu acho que vai ficar melhor para não acontecer mais probleminhas técnicos. Tá, para eu desativar a câmera também? É, eu acho melhor. Aí, tudo bem. Vou ver aqui como eu faço isso aqui. Eu acho que já foi, né? Consegui. Isso, agora deu. Pode continuar, por favor. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, é um prazer muito grande estar com todos os internautas que estão conosco agora. Realmente, a lei da ficha limpa, ela tem uma marca que é a dificuldade de superação de obstáculos. consegue fazer graças a... efetiva adesão social em torno da... a metodologia, eu disse que foi desenvolvido uma tecnologia social. doutor Marlon, o senhor está aí? E a gente está dando os probleminhas técnicos com a internet do doutor Marlon Reis. gente, já vamos voltar. Só um minuto. E aí, oi, blu? Oi, doutor Malan. Pode continuar, por favor. Posso continuar, né? Sim, eu acho que o senhor precisa desligar a sua câmera. Tem que apertar ali nos comandos da camerazinha com o tracenho em cima. Colocar um plugzinho, eu aperto nele, não é verdade? Isso. Vamos ver se deu certo. Ainda está com a sua câmera, doutor. Pois é, eu não estou conseguindo tirá-la. Não, mas enfim, continue indo que a gente vai... Toca o barco, por favor. Tá bom, então. Então, nesse primeiro momento eu queria justamente mencionar esse desenvolvimento de uma tecnologia social para permitir que nós conquistássemos lei que não tenha, por ponto de partida, um deputado ou um senador. E isso não é nada fácil. Pelo contrário, isso é muito complicado por conta de uma série de dificuldades. Eu escrevi a minha tese de doutorado sobre o assunto e abordei uma série de dificuldades. Tem dificuldades normativas. As leis, elas não estão adaptadas a essa forma de participação. Da mesma maneira, existem dificuldades culturais. As pessoas não sabem que podem, simplesmente não sabem que podem alterar as leis. E as outras dificuldades que a gente foi tendo que descobrir e superar tudo no desenvolvimento dessa tecnologia. E depois disso vieram de... Porque depois de coletar as assinaturas, algo que foi extremamente difícil, Nós tivemos que nos deparar com um conflito de interesses com segmentos fortíssimos do legislativo. Segmentos que... Interessados na preservação das coisas exatamente como elas estavam. Então, uma lei de ineligibilidade que funcionasse não era exatamente o que era esperado por esses segmentos. E isso gerou muito conflito. Muito conflito. E nós conseguimos superar isso com uma pressão social. Porque as redes sociais e o favor, as redes sociais, foram fundamentais para a conquista da lei da ficha limpa. Sem a presença, por exemplo, nós tivemos em determinado momento... Eu me lembro que nós conseguimos um dado de que só em dois dias no Twitter... E olha que nós estamos falando de 2009, quando o Twitter estava começando aqui no Brasil. Só em dois dias nós tivemos 200 mil postagens, 200 mil tweets, aprovação da lei. Da mesma forma, nós tínhamos a presença de muita gente, os deputados. Eu me lembro que uma vez um deputado chegou para mim e falou assim, olha, diz para o seu pessoal que eu já vou votar com vocês. Para eles pararem de mandar e-mail para a minha caixa, porque não cabe mais. Aí eu falei, mas deputado, infelizmente eu não posso falar, porque meu pessoal não é meu pessoal. É o Brasil, não é ninguém que eu lidere. É uma ideia, é porque falta compreensão desse novo tipo de fazer política do século XXI, que é horizontal, não é de quem manda. Não é como um sindicato tradicional que tinha um presidente ou algum grupo de mobilização tradicional. Eles são marcados pela horizontalidade. Então, é difícil para um deputado compreender que a gente não sabe quem está mandando mensagem. A gente não sabia. Foi uma mensagem que impregnou, que conquistou a sociedade brasileira, impregnou o tecido social. De tal maneira que não depende, tanto faz. Se a gente pedisse assim, em determinado momento, se a gente pedisse para as pessoas mandarem e-mail, a gente não sabia que a gente ia receber essa mensagem. Assim como a gente sabia que não era produtivo, mesmo que a gente tivesse algum motivo para fazer isso. O Dr. Marlon, acho que travou a sua fala. Se o senhor puder repetir, eu acho que travou. Oi. Oi. Gente, eu acho que a gente vai tentar resolver aqui os problemas técnicos. Eu acho que não está indo, né? O senhor está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Ah, agora foi, então. Se o senhor quiser continuar, por favor. Eu acho que estava dando um problema com a internet e não estava indo. Então, se funciona. Vamos retomar. Bom, então era isso. Eu estava falando desse caráter não hierárquico do... O debate no Congresso, Uma outra etapa, talvez até mais difícil. O não federal. Onde havia alguns ministros... O que você é adequado é falar sobre o livro. Porque a lei... Pelavam que se a lei já chegaria ao Supremo, porque ela seria declarada inconstitucional. Aconteceu o oposto. A lei foi declarada constitucional por uma ampla maioria do Supremo Tribunal Federal. E ela está aí. E ela gera muitos debates. Muitos debates. E esse é o ponto forte da lei da Ficha Limpa. Ficou uma inércia. Estava dada. E o que estava dado? Estava dando a candidatura de pessoas que não detinham, não ficam mínimos para a participação eleitoral. E a lei da Ficha Limpa veio trazer completamente novos patamares. Mas agora, nós nunca, nós nunca pretendemos isso. A intenção nossa é trazer uma lei que depurasse o país. Nós trouxemos uma lei e apresentamos a sociedade, conseguimos conquistar a sociedade com um projeto, de uma lei que retira a gente do estado de imobilismo que nós estávamos. A gente faz isso de maneira democrática. Escolheu foi a pura democracia. Foi, primeiro, mobilizar a base da sociedade. Depois ir para o parlamento. Depois ir para o judiciário declarar. Tanto que foi iniciativa nossa pedir que o judiciário decidisse se a lei da Ficha Limpa era constitucional ou não. Então, Dimas Lá Barbosa e eu, que fomos ao presidente da UAB na época, o Fir Cavalcante, que, aliás, foi um grande presidente da ordem, extremamente aberto a avanços, como vários outros presidentes da ordem que o sucederam, e ele nos ouviu e disse que levaria isso para a análise do Conselho Federal da UAB e, de fato, a UAB entrou com o Departamento de Constitucionalidade nº 30. Então, todo esse caminho que nós percorremos é um caminho puramente democrático. É difícil imaginar que alguém vai dizer ah, é unionalitário, claro que não. veja o caminho que nós percorremos e vê se corresponde à descrição de algum movimento totalitário. É claro que não. Nós temos um grande debate e eu tenho a impressão de que nós acertamos a fazer isso. mas quando eu olho as figuras atingidas, e eu sou um pesquisador da área, eu estou sempre em busca do que o judiciário está decidindo, né? Mas quando eu vejo as figuras atingidas, eu chego à conclusão de que nós definitivamente acertamos. Nós demos um passo importante para isso. Queria que os senhores tentassem explicar para a gente, assim, para a gente entender como é que foi essa articulação com os congressistas para que eles fossem aprovar a lei, porque eles comentaram até da questão da pressão popular, né? Que foi muito forte na época. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, nós articulamos em dois meios. O real e o virtual. Qual é o meio real? Quando eu falo de movimentos sociais, a gente tem que entender que até a década de 70 existiam determinados movimentos sociais que hoje são chamados de tradicionais. Como, por exemplo, as associações de moradores, elas já existiam. Os sindicatos, os movimentos que eram fruto de um conflito extremamente menos complexo que se evidenciava até a década de 70. Uma gama imensa de movimentos. Na década de 90, uma verdadeira explosão de movimentos sociais. Temas como a questão ambiental, a questão da mulher, da criança, dos portadores de deficiência física. Uma gama. Por exemplo, hoje nós temos movimentos que se preocupam com migração, com problemas de relação transfronteiriças. Só para ter uma ideia, o nível de especialização é tão grande desses movimentos que eu conheci em Goiás. O movimento de defesa dos ostomatos, cirurgias de colostomia e que precisam de bolsas para recolhimento de resíduos fecais. E eles se organizavam. Então, os movimentos sociais, eles se pulverizaram numa multidão de movimentos que não tem uma só baliza ideológica. Alguns elementos, como, por exemplo, a construção de valores, a ideia, o desapego. Não se trata de defesa de direitos individuais, bandeiras, de valores e muitos outros pontos em comum, como, por exemplo, também, o fato de que esses movimentos não buscam uma hegemonia política no país tomar o poder. Eles querem, eles fazem reivindicações. Os movimentos sociais existem hoje no plano real, que é no mundo cotidiano, no mundo onde estão as organizações. atual. Alguns deles, inclusive, só se organizam no nível e outros se organizam nos dois. E alguns ainda estão meio fora ou totalmente fora. O forte da lei da ficha limpa desse movimento foi ter identificado essa nova força política e de apoio. então são novos movimentos sociais do entendimento do que são esses novos e complexos movimentos sociais a conquista da lei da ficha limpa. E como é que foi fazer essa articulação no Congresso? Porque vocês do movimento de combate à corrupção iam lá nas sessões, faziam pressão para que eles votassem, não é mesmo? Queria que você talvez contasse algum episódio que chamou atenção ou que foi muito emblemático na tramitação dessa lei. Não foi fácil realmente parar com muitas situações extremamente complicadas. Eu me lembro que além desse momento uma brincadeira e uma morte nossa, mas foi um fato absolutamente verídico que aconteceu na minha presença logo depois de nós apresentarmos 2 milhões de assinaturas lá no Salão Verde da Câmara, um deputado se aproximou do nosso grupo e disse assim, é mais fácil um boi voar do que esse projeto de lei ser aprovado. E realmente esse era o clima. Esse era o clima. Nós fomos ajudados assim de uma maneira impressionante. havia assessores de deputados que nos ligavam para passar movimentos de bastidores e pediam que nós mantivéssemos o nome deles no mais absoluto anonimato. Aliás, eles nem diziam o nome algumas vezes. você falavam, olha, eu sou assessor parlamentar e vai acontecer daqui a pouco no gabinete tal uma reunião que o objetivo é tal trama contra o projeto. Por exemplo, uma vez a gente soube que um grupo muito grande de deputados ia pedir vista coletiva do projeto para retirar do debate. E por que eles iam pedir vista coletiva? Porque pedindo vista coletiva 20, 30 deputados, eles iam pulverizar entre eles o peso da responsabilidade de ter impedido. Acho que travou, né, Bruno? A gente soube avisado. Acredito que vai ser necessário interromper um pouquinho. Então, a gente foi e a gente teve o... Dr. Marlon, consegue me ouvir? A gente vai ter que interromper um pouco a transmissão para poder acertar as questões técnicas, ok? Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, tá?